Olá pessoal do Bio Explica, meu nome é Gildriani, eu moro em Natal, Rio Grande do Norte e fui aprovada em segundo lugar no curso de nutrição da UFRN. Eu vim aqui compartilhar com vocês que durante o ano de 2019, quando eu percebi que precisaria focar mais na área de ciências biológicas, pois teria maior peso na minha nota, eu comecei a procurar no YouTube canais que pudessem me auxiliar no estudo em casa. E aí eu encontrei o Bio Explica, comecei a ver os vídeos, a utilizar a plataforma que o professor Kennedy disponibiliza e percebi que seria a ferramenta ideal para que eu pudesse estudar e ter um aprendizado eficiente em casa. E graças a isso, graças a essa plataforma, eu pude alcançar uma boa nota e chegar ao êxito tão esperado. Eu vim agradecer a vocês, porque vocês fazem parte dessa vitória. Muito obrigada!